Professor, fizeram um acordo no processo, como é que ficam os meus honorários? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vinda. Prazer. Quem fala aqui é o professor Gleim, fala no nome da JusExpert, JusExpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Por quê? Porque é aquela que mais nomeia. Veja aqui, mais uma nomeação dos nossos alunos. Meus parabéns, muito bacana, legal. Pessoal, vamos lá. Uma vez que as partes chegaram num acordo dentro de um processo, isso pode ser feito em qualquer momento, em qualquer instância, tudo bem? Legal. Como que ficam os honorários do perito? Se você já entregou um laudo, neste acordo deve determinar quem deverá arcar com a despesa do perito, se já foi feito o depósito, levantar pra você. Caso nada seja falado, nada seja feito, o que você deve fazer? Deve entrar em contato com o diretor, claro que é o braço direito ali do juiz, e informar que realmente você sabe o que fazer na situação dessa, que não foi falado no seu nome. E a princípio entrar com uma petição e pedir, obviamente, o seu pagamento. Claro que o juiz poderá determinar posteriormente quem arcará com esta situação. Vai pedir pra que as partes se manifestem, com certeza, e aí fica decidindo quem vai pagar. Você não pode deixar de receber. Quer saber mais? juizexperte.com Transcrição e Legendas Pedro Negri